Música Indicação número 155, 2015. Senhor Presidente, o Senatário do Presidente Vereador, Valdejo Jesus Oliveira, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao Sur-Pretendente Municipal de Trânsito, Wilson Raimundo de Freitas, para que eu mesmo faça uma faixa de pedreço na Avenida Brasil, na altura do número 443, no bairro Nossa Senhora da Saúde, de fronte à construção de materiais Dois Irmãos. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de novembro de 2015. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma